Hello! Oi, esse gatete! Oi, gatete! Está começando mais um Diário de Pelandute! E é isso, né? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então tá bom! Vocês sabem quem está aqui? É o gatete! É o gatete novo! O que vocês ainda não conheceram? Essa é a Vitane Essa é a Vitane, o novo gatete da casa E tem uma relação Bem ótima com a Kiara Só que não! Calarão achou esse gatete na rua Lá pro canto deles lá, que é a zona norte E trouxe o gatete pra mim Que eu vou cuidar do gatete Lá, 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 lá Eu só não vou chamar a Kialyte agora Porque põe Vitane e Kiara Bum! Kabum! Kabum, gatete! Então, vai pra câmera Você reclama muito, sabia? É, você reclama demais Vita Nisi, reclama muito esse gatete O que, mulher? Doi! Tô com medo de você, gatete Chegamos a 400k de nóias, caralho! E, eu pensei o seguinte Bom, o que que eu vou fazer? Porque tava chegando próximo ao número Aí eu pensei, bom, preciso fazer alguma coisa de 400k Aí eu pensei, vou estourar uma bomba Aí eu pensei, se com 400k eu estourar uma bomba O que que eu vou fazer quando chegar no milhão? Melhor pegar um pouquinho mais leve, né? Então eu resolvi pegar perguntas de vocês Sobre este número maravilhoso que a gente chegou no canal Então, sem mais demoras Vamos a primeira pergunta Qual foi a sua primeira reação ao saber que tinha atingido os 400k? Mano, muito louco, né? Você falar assim, nossa cara Nossa cara, nossa Cara, nossa cara Não, mentira, a primeira reação realmente foi pensar Puta, e agora o que que eu faço? Preciso fazer um vídeo legal Mas aí, foi o que eu falei, né? Se eu estiver estourando bomba com 400k Eu vou explodir a minha casa com um milhão Olha quem chegou Nossa amor Olha quem tá aqui agora Olha quem tá aqui Deixa eu ver esse bafinho Nossa, olha o seu Lizzy Tá claro? Tá claro amor Nossa amor Meu Deus do céu Eu gosto Qual sua dica para youtubers iniciantes? Cara, o que eu falo é Primeiro, seja original, não tente copiar ninguém Faça o que vende dentro do seu âmago Segundo, você tem que visar muito a qualidade de áudio e de imagem Três, você precisa postar pelo menos uma vez por semana no canal Porque eu aprendi isso da pior forma possível Passei anos sem ganhar inscritos Porque eu não postava com regularidade assim De resto filhão, o youtube faz o resto, entendeu? E não vai pensando que você vai fazer um canal e um ano você já vai ter 100 mil inscritos Porque ó, a luta é árdua e o bagulho é louco Pê, você de alguma forma tem receio de falar alguma coisa que acabaria não sendo bem vista pelos seus fãs no canal? Sim! Na verdade tudo eu falo ou qualquer youtuber fala A gente tem que tomar muito cuidado Porque sempre tem o Zé Ruela que vai Ou sempre tem um burro que não vai entender o que você tá falando E aí vai falar bosta atrás de bosta Você fala assim, eu caminho da estrada A porque o meu carro pega melhor nesta estrada Nossa, mas aí você tá falando que a estrada B é uma bosta Que não sei o que que você quer lá, tá falando que seu carro é melhor que o dos outros Então muita gente distorce o que você fala Muita gente pega, põe palavras na sua boca em coisas que você quer falar Então quando você faz um vlog e um dos maiores desafios de ter um canal É exatamente isso, você sobreviver sabendo falar com uma galera sem noção e louca Mesmo se rolar, que sempre vai rolar da galera pensar besteira De você falar assim Caguei Já imaginou você cercada de 400k de noias? Ah, no mínimo eu ia ser pisoteada Eu ia ficar com falta de ar, eu ia morrer Asfixiada Eu ia ser ótimo Qual foi seu maior desafio em relação ao canal até hoje? Velho, é manter Esqueci a palavra Manter conteúdo Pensa que eu tenho um canal há 5 anos Pensa que eu tenho que postar no mínimo um vídeo por semana Pensa que os assuntos não podem se repetir Pensa que tem um momento que você fica louco e não sabe mais o que falar Pensa que esse é um dos maiores desafios Você sempre tem assunto pra falar e sempre ser algo diferente Tem vontade de conhecer cada um dos 400k de inscritos? Ter eu tenho Mas hoje eu sei que isso já é quase impossível Né, tipo, de conhecer pessoalmente cada um por um Infelizmente Não dá mais Quantos anos você tinha quando fez aquela musiquinha da intro? Ah, parabéns Kiara, tá muito bem isso aí, tá ótimo Fiz aquela musiquinha logo no começo do canal Eu tinha 16 anos, eu acho Acho que é isso Quando terá seu livro? Já tem previsão? Não vai ter livro ainda não, ainda não, não Mas vai ter CD da Hewie, pra mim é bem mais da hora Porque eu sou musicista no caso Dia 19 de agosto no Spotify fica a dica Se todos os 400k de inscritos estivessem em uma sala O que você falaria pra gente? Noiiiiiii Qual o lado bom e o lado ruim de ter fãs, digamos assim? Cara, o lado bom é tudo aquilo que vocês já sabem De reconhecimento de trabalho, de receber carinho Que é muito bom, tá ligado? O ruim é que às vezes, às vezes, às vezes, assim, meio às vezes A galera meio que não respeita Esperando meu irmão terminar de cantar Então, às vezes eles extrapolam o limite e aí acabam arregaçando a sua privacidade Essa é a parte que não é muito boa E não são todos fãs Tem alguns fãs que são conscientes Mas tem muita gente que é meio sem noção assim E acaba, por você ser uma pessoa pública Acho que tem o direito de arreganhar a sua privacidade Mandar na sua privacidade Coisa que não é bem assim! Mas é normal, acontece É isso aí Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim Vale um desafio? Meu Deus do céu Cala a boca! Vale um desafio? Uma dancinha de 400k de inscritos com a Chiara Dá pra comprar chocolate com esses 400k? Dá um pouquinho, sim Um real é bem pouco, né? Mas agora você imagina se todos os inscritos te dessem um real e você juntasse tudo Por favor Pode mandar Minha conta é essa aqui, ó É 034... Então é isso, seus nóia! Eu e a Vitane, a gente quer agradecer Por todos que assistem o canal desde sempre Todos aqueles que chegaram agora também Quando vocês aguentam minhas fases sem criatividade Quando vocês sempre estão aí, sempre estão acompanhando também Quero agradecer a todo mundo também que acompanha a Hewie A Hewie é o meu projeto principal da vida que tá se realizando E é isso aí, gente Vamos crescer esse numerozinho Compartilhe Clique em gostei Se inscreva no canal E a Vitane não para de fazer bosta Me siga nas minhas redes sociais Sempre tô aí fazendo snap E é isso aí, gente Muito valeu Muito obrigado por estar inscrito aí nesse bagulho bem louco aqui Gente, é isso aí Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo